Oi galera, quem fala é o Jony do Futebol de Elite, hoje como toda quarta-feira eu estava aqui para ser especiais estaduais de todo o nosso Brasil, hoje é respeito sobre o União Lusiense Esporte Clube, se você já gosta desse tema, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho da indicação para receber os conteúdos do Campeonato Mineiro Módulo 2, é o penúltimo quadro e penúltimo clube, e bora para o vídeo. No dia 27 de novembro de 1973, nasceu o União Lusiense, aos 49 anos de história, seu principal estádio é a Arena Fremisa, com 2.400 lugares e sua localização é em Santa Luzia, em Minas Gerais. Antes o clube era o Brasil Lusiense Esporte Clube, e o clube era para ser do time B do Santa Cruz EC, que era o outro clube da cidade, porém, acabou não dando certo e criou-se o clube do União Lusiense Esporte Clube, de Santa Luzia, Minas Gerais, e seu profissional surgiu em 2007. Então é isso, falando a respeito sobre o União Lusiense Esporte Clube, não se tem muito a respeito, o clube também não possui títulos, e encerrando aqui a transmissão, é o penúltimo clube do quadro mineiro, módulo 2, e iniciaremos a terceira divisão do Campeonato Mineiro, e depois sim, o Campeonato Mineiro, a primeira divisão. E, espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho de notificação para receber os conteúdos, e encerrando aqui a transmissão, em rumo a 2.500 inscritos, fiquem todos com Deus, e fui! Tchau!